Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Hoje a Igreja faz memória de São Bonifácio, Papa. Ele que viveu no século VII de nossa era, governou a Igreja por seis anos e meio. O natural de Valéria destacou-se como homem piedoso. No governo da Igreja, teve que lidar também com os problemas temporais da cidade de Roma, sendo que essa também estava sobre a jurisdição e responsabilidade da Igreja. A cidade de Roma, assolada pelas invasões bárbaras, pelas inundações do Tibre e também pela peste, sofria e padecia de fome. Um dos destaques do pontificado de São Bonifácio foi a dedicação do antigo templo pagão, o panteão, à Nossa Senhora e aos mártires. São Vicente Palotti, nosso pai fundador, recomendava que todos nós buscássemos a conhecer a vida dos santos e através dela buscar imitar as suas virtudes e obras. Quando São Bonifácio dedica um templo pagão à Nossa Senhora e aos mártires, ao culto de Deus, somos convidados a dedicar aquelas partes do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, do nosso cotidiano, que ainda estão profanas, ou seja, que ainda não são dignas à presença de Deus. Por meio da assese, ou seja, a oração e os sacrifícios, podemos, pelas mãos de Maria, torná-las dignas de Deus. São Bonifácio, rogai por nós. Deus em tudo e sempre. Amém.